Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 24 de maio. Eclesiástico 2, 24. Nada é melhor para alguém do que comer e beber e exibir os frutos de seus trabalhos. E vejo que isso vem da mão de Deus. Sinta-se realizado com seu trabalho. Se desempenhá-lo com prazer, vai descobrir grandes alegrias e realizações pessoais. Suas atividades lhe trarão, se você então desempenhá-la com prazer. Considere o seu trabalho um dom de Deus, pois nada é insignificante demais quando feito como amor. O trabalho dignifica a vida. E olha, é tão lindo, né? E hoje é uma graça muito grande poder trabalhar. Quantas pessoas desempregadas. E a mensagem de hoje pra nós é o reconhecimento, o agradecimento pelo nosso trabalho. Você que trabalha fora, né? Você que se desdobra, né? Principalmente a mulher que trabalha fora, trabalha em casa depois. Louve e glorifica a Deus. Uma vez eu ouvi o Padre Paulo Ricardo falar assim, muito rápido, né? E não era sobre esse tema, mas ele citou e eu falei, nossa, e é uma verdade. Quantas vezes nós rezamos, fazemos até novena pra arrumar um emprego, quando estamos desempregados, né? Porque as contas não param, nós precisamos comer. Se temos filhos, dói ainda mais, porque nós temos aquelas criaturinhas pra sustentar, não é? Então, nós clamamos a Deus no desespero, Senhor, me dá um emprego. E quando o Senhor nos dá, é aquela alegria. Alegria, nós vamos no primeiro mês, todos alegres a cantar o lar. Vem o primeiro salário e a gente já começa a reclamar. Quantos de nós, depois da graça, esquecemos de agradecer a Deus? E o louvor teria que ser diário, né? Porque ali está o meu trabalho. Ali está a concretização da minha oração. Deus me ouviu, não é? Olha isso como é importante. E nós esquecemos disso. E a gente começa, então, a murmurar. Que trabalho chato, eu não estou mais aguentando esse lugar. Eu vou pedir as contas. Não é assim? Nós precisamos ver o trabalho como um dom de Deus. Lógico, nós temos o direito, sim, de procurar algo melhor. Que vai nos trazer mais crescimento. Que vai nos melhorar no salário, com certeza. Mas tudo isso sendo feito com prazer, com alegria, com reconhecimento e agradecimento a Deus. Não procurar porque eu odeio esse meu trabalho, eu não aguento o meu patrão, ele é um homem insuportável. Quando a gente vai na murmuração, reclamando, as bênçãos não vêm sobre nós. E o fardo vai ficando cada vez mais pesado. O trabalho, o local vai ficando ainda mais insuportável. E às vezes nem está tão insuportável. Mas você já colocou tanto isso na sua cabeça, que é isso que você vive, é essa sua realidade. Quando o meu pensamento é mudado, as minhas ações são mudadas e a minha realidade é mudada também. Então é isso. Agradeça a Deus. Faça, desempenhe o seu trabalho com prazer, com alegria. Olha, eu faço pra Deus. Em primeiro lugar. Eu não vou fazer só pro meu patrão. Eu vou fazer pra Deus, em primeiro lugar, que me deu a graça deste emprego. Faça com alegria. E você vai ver a diferença que vai ser. Esse local, a realização daquilo que você precisa fazer, vai se tornando leve. Porque você tirou a murmuração e colocou o louvor e o agradecimento. Tá bom? Gente, que Deus te abençoe. E que você tenha a graça de um dia muito feliz. Muito, mas muito, transbordante da bênção do Senhor. E que você acredita que você tem algum ciclo? Faça muito fácil. Porque você tem algum ciclo? Porque você tem algum ciclo? Porque você tem algum ciclo. Tudo isso.